FURAGATU 5 mil Dá um tapa na pantera Como a gente chama Dá um tapa na pantera Porque tá tudo quieto Assim a pantera tá quieta Aí a vez dá um tapa PÁ na pantera E você começa um assunto E acaba no outro Você pode ver pra mim um chá, meu bem? Fuma aqui, dama um chá Fuma aqui, dama um chá Fuma aqui, fuma aqui, dama um chá 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 Margarita Fuma aqui, dama um chá Às vezes dá até dança Margarita Que faz mal, é o tá pézinho Margarita Fuma aqui, dama um chá Fuma aqui, dama um chá Dama um chá Fuma no chá Fuma aqui, dama um chá Fuma aqui, fuma, fuma aqui, tamo chá Eu fumo há 30 anos, todos os dias Eu não tô viciado Eu fumo há 30 anos, todos os dias Eu não tô viciado Fuma aqui, tamo chá, fuma aqui, tamo chá Fuma, fuma aqui, tamo chá Fuma aqui, tamo xa Fuma aqui, tamo xa Fuma aqui, fuma aqui, tamo xa Tão todos os dias, né? Tão rizada Quer dizer, sou uma pessoa feliz A rizada, essa é durida Um grande Kadar Fuma aqui, tamo xa Fuma aqui, tamo xa Tamo xa, tamo xa Fuma aqui, tamo xa Fuma aqui, tamo xa Fuma aqui, fuma aqui, tamo xa Margarida Eu fumo um cachimbo, às vezes dá até dança Margarida O que faz mal é o papelzinho Margarida Eu fumo um cachimbo, às vezes dá até dança Margarida O que faz mal é o papelzinho Então apareça Depois eu mandarei meu cartão Maria Alice Pura Gato Se cumpriu